Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, falando para nós, bispos do Brasil, no dia 27 de julho passado, no Rio de Janeiro, expressou o seu apreço pelo percurso da Igreja no Brasil. Ele disse que os bispos de Roma tiveram sempre o Brasil e sua Igreja em seu coração. O maravilhoso percurso foi realizado. Passou-se das Doze Dioceses, durante o Conselho Vaticano I, para as atuais 275 circunscrições. Não teve início a expansão de um aparato governamental ou de uma empresa, mas sim o dinamismo dos cinco pães e dos dois peixes de que fala o Evangelho, que, entrando em contato com a bondade do Pai, em mãos calejadas, tornaram-se fecundas. O Papa Francisco agradeceu o trabalho sem parcimônia dos bispos. Pensou nos bispos nas florestas, subindo e descendo os rios, nas regiões semiáridas, no Pantanal, na Pampa, nas selvas urbanas das megalópolis. E o Papa nos pediu de amar sempre, com total dedicação, o nosso rebanho. Lembrou também tantos nomes e tantas faces que deixaram marcas indeléveis no caminho da Igreja no Brasil, fazendo palpar com a mão a grande bondade de Deus por esta Igreja. Nos disse que os bispos de Roma nunca nos deixaram sós. Seguiram de perto, encorajaram, acompanharam. Nas últimas décadas, o Beato João XXIII convidou com insistência os bispos brasileiros a prepararem o seu primeiro plano pastoral. E daquele início, cresceu uma verdadeira tradição pastoral no Brasil, que fez com que a Igreja não fosse um transatlântico à deriva, mas tivesse sempre uma bússola. O servo de Deus Paulo VI, para além de encorajar a recepção do Conselho Vaticano II, com fidelidade, mas também com traços originais, Ele influiu decisivamente sobre a autoconsciência da Igreja no Brasil, através do sínodo sobre a evangelização. É através de um texto fundamental de referência que continua muito atual, a Evangelha enunciando. O Beato João Paulo II visitou o Brasil três vezes, percorrendo de Cabo Arabo, de Norte a Sul, insistindo sobre a missão pastoral da Igreja, a comunhão e participação, a preparação do grande jubileu, a nova evangelização. Bento XVI escolheu a Aparecida para realizar a 5ª Assembleia Geral do CELAM, e isso deixou uma grande marca na Igreja de todo o continente. A Igreja no Brasil recebeu e aplicou com originalidade o Conselho Vaticano II e o percurso realizado, embora tenha tido de superar determinadas doenças infantis. Levou isso a uma Igreja gradualmente mais madura, mais aberta, generosa, missionária. E o Papa disse, hoje nós estamos num momento novo. Segundo a feliz expressão do documento de Aparecida, não é uma época de mudança, mas uma mudança de época. Sendo assim, hoje é cada vez mais urgente nos perguntarmos o que é que Deus pede a nós. A esta pergunta, o Papa disse que ele queria oferecer algumas linhas de respostas. E para isso escolheu a passagem do Evangelho de Lucas, o ícone de Emmaus, como chave de leitura do presente e do futuro. Antes de mais nada, o Papa disse que não devemos ceder ao medo de que falava o beato John Henry Newman. O mundo cristão está gradualmente se tornando estéreo e esgota-se como uma terra profundamente explorada que se torna areia. Não devemos ceder ao desencanto, ao desânimo, às lamentações. Nós trabalhamos duro e, às vezes, nos parece acabar derrotados. Apodera-se de nós o sentimento de quem tem de fazer o balanço de uma estação já perdida, olhando para aqueles que nos deixam, ou que já não nos consideram credíveis, relevantes. Vamos ler a esta luz, disse o Papa, mais uma vez, o episódio de Emmaus. Os dois discípulos escapam de Jerusalém. Eles se afastam da nudez de Deus. Estão escandalizados com o falimento do Messias, em quem havia esperado e que agora aparece irremediavelmente derrotado, humilhado, mesmo após o terceiro dia. O mistério difícil das pessoas que abandonam a igreja, de pessoas que, após deixar-se iludir por outras propostas, consideram que a igreja, a sua Jerusalém, nada mais possa lhes oferecer de significativo e importante. E assim seguem pelo caminho sozinhos, com a sua desilusão. Talvez a igreja lhes apareça demasiado frágil, talvez demasiado longe das suas necessidades. Talvez, disse o Papa, demasiado pobre para dar resposta às suas inquietações. Talvez demasiado fria para com elas. Talvez demasiado autoreferencial. Talvez prisioneira da própria linguagem rígida. Talvez lhe pareça que o mundo fez da igreja uma relíquia do passado, insuficiente para as novas questões. Talvez a igreja tenha respostas para a infância do homem, mas não para a sua idade adulta. O fato é, disse o Papa Francisco, que hoje há muitos que são como os dois discípulos de Emmaus. E não apenas aqueles que buscam respostas nos novos e difusos grupos religiosos, mas também aqueles que parecem já viver sem Deus, tanto em teoria como na prática. Perante esta situação, o que fazer? Perguntou o Papa. Ele disse que faz falta uma igreja que não tenha medo de entrar na noite deles. Precisamos de uma igreja capaz de encontrá-los no seu caminho. Precisamos de uma igreja capaz de inserir-se na sua conversa. Precisamos de uma igreja que saiba dialogar com aqueles discípulos que, fugindo de Jerusalém, vagam, sem metas, sozinhos, com o seu próprio desencanto, com a desilusão de um cristianismo considerado hoje um terreno estéreo, infecundo, incapaz de gerar sentido. A globalização implacável e a intensa urbanização, frequentemente selvagem, prometeram muito. Muitos se enamoraram das suas potencialidades. E nelas existe algo de verdadeiramente positivo, como, por exemplo, a diminuição das distâncias, a aproximação das pessoas à cultura, a difusão da informação e dos serviços. Mas, por outro lado, muitos vivem com os seus efeitos negativos, sem dar-se conta de quanto esses prejudicam na própria visão do homem e do mundo, gerando maior desorientação e um vazio que não conseguem explicar. Alguns destes efeitos são a confusão acerca do sentido da vida, a desintegração pessoal, a perda da experiência de pertencer ao ninho, a carência de um lugar e de laços profundos. E como não há quem lhes faça companhia e mostre com a própria vida o caminho verdadeiro, muitos buscaram atalhos, porque se apresenta demasiado alta a medida da grande igreja. Também existem aqueles que reconhecem o ideal do homem e de vida proposto pela igreja, mas não têm a audácia de abraçá-lo. Pensam que este ideal seja grande demais para eles, esteja fora das suas possibilidades. A meta a alcançar é inatingível. Todavia, não podem viver sem ter pelo menos alguma coisa, nem que seja uma caricatura daquilo que é e parece demasiado alto e distante. Com a desilusão no coração, partem na procura de qualquer coisa que lhes iludirá uma vez mais. Oresignam-se a uma adesão parcial que, em última análise, não consegue dar plenitude à sua vida. Quantas pessoas nós vemos nesta condição, mas a igreja tem que dar resposta exatamente a estas pessoas. E é o que o Papa Francisco nos diz no resto do seu discurso por ocasião do encontro que ele teve com nós, bispos. Até o próximo encontro e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.